Olá crianças, como é que vocês estão? Desejo que vocês estejam muito bem, continuem se cuidando, então fiquem em casa, se precisar muito, muito sair, sair com a máscara e sempre lavar as mãos, manter as mãos limpas, tá bom? Quando for lavar, lavar cada cantinho com calma, com cuidado, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? No nosso último encontro nós fizemos o desenho dessa árvore aqui, deixa eu aumentar ela um pouco aqui, nós fizemos um desenho na verdade inspirados por essa árvore aqui, feita pela artista brasileira Tarsila do Amaral. Então a gente aprendeu a fazer esse formato de folhagem, fez aqui o tronco e o galho e foi preenchendo aqui, né, desse jeito, usando esse formato, esse desenho de folhagens. Hoje a gente vai se inspirar em outra árvore feita pela Tarsila do Amaral, que a gente já deu uma olhadinha em uma das aulas, deixa eu voltar aqui, que é essa árvore aqui, certo? Então a gente vai prestar atenção na raiz dela, o tronco, olha como esse tronco vai se ramificando que a gente fala, né? Ele abre em um para cá e um para cá, depois ele abre em mais dois, um para cá, um para cá, mais dois, um para cá, um para cá. E uma coisa importante é perceber o formato dessas folhas. Então essas folhas têm um formato mais arredondado e ela em algumas até lembram corações, olha aqui em cima, né? Porque ela tem, ela sobe, ela tem essa curva aqui no meio, né? Aqui, ó, e volta. Então dá para a gente observar essas folhas com calma, o desenho aqui do tronco, porque é nessa árvore que a gente vai se inspirar para o encontro de hoje. Deixa eu dar um zoom nas folhas para a gente poder ver mais de perto. Aumentei aqui a imagem, né? Dá para a gente prestar mais atenção, ó. Certo? Então essa é a árvore de hoje. Depois da gente dar essa olhadinha aqui nesse trabalho bonito da Tarsila, a gente vai agora para o papel. Vamos lá? No nosso último encontro, nós fizemos, então, essa árvore aqui, né? Inspirada na árvore que a gente viu agora há pouco ali nas obras da Tarsila do Amaral. Então lembrando aqui o formato que a gente fez, né? Da folhagem, o tronco. Se você não fez essa árvore, ela está na aula número 14, Artes Visuais, 5, 6 anos, tá? É a aula 14, onde a gente fez essa árvore. E hoje, seguindo ali as obras que a gente estava olhando agora há pouco, a gente vai fazer uma outra árvore inspirada na obra da Tarsila do Amaral. Vamos lá? Então, eu vou começar com aquela dica que eu sempre falo para vocês, né? De começar o desenho bem clarinho, assim, fazendo bem fraquinho na folha. Depois que a gente gostar, gostei do desenho, gostei. Aí eu vou fazer ele com um traço mais forte, com a linha mais forte, né? Então, essa árvore que a gente viu, que a gente vai fazer hoje, que eu mostrei ali, que eu até dei um zoom, né? Ampliei ali nas folhas, tudo. A gente vai começar fazendo ela pelas raízes. E aí, vou começar aqui fazendo o desenho das raízes bem fraquinho. Se tiver muito ruim de ver no vídeo, daqui a pouco eu vou passar o lápis para reforçar essas linhas, tá? Aí vocês vão poder ver melhor. Lembra? Aí ela subia, vinha para cá e abria em duas partes. Uma parte para cá, uma parte para cá. Aí vinha aqui também. Para cá, abria para cá e abria mais um lado para cá. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou contornar, então, o tronco para vocês poderem observar. Então, as raízes. Quando eu falo contorno, é passar bem em cima da linha mesmo, que você já fez, né? Ah, e lembrando, por que a gente faz muito fraco? Só para lembrar aqui. Se eu estou testando um desenho, faz de quanto que eu quero desenhar um triângulo? Aí eu faço ele já direto muito forte. Vou fazer ele muito forte aqui. Pronto. Só que eu errei aqui, por exemplo. Ixi. Eu vou tentar apagar. É difícil, porque ele está desenhado muito forte na folha. É difícil apagar. Pode acabar borrando, pode amassar a folha. Se eu desenho ele fraquinho... Ixi, errei aqui. Você só passa a borracha bem de leve, ó. Pronto. Aí você consegue arrumar. E aí sim, depois que você gostou, você consegue vir com o lápis aqui. Passar, tá bom? É por isso que a gente faz bem fraquinho primeiro. Então vamos continuar. Essa árvore é legal porque ela tem bastante movimento no tronco dela, né? Ele não é só um tronco reto. Ele faz curvas. Ele abre em galhos. Em diferentes direções. Em diferentes direções. Aqui. Deixa eu passar aqui. Isso que eu ainda faço um pouquinho mais rápido. Por causa do... Do vídeo, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Mas o certo é você fazer bem devagarinho em cima da linha, tá? Então, ó. Essa é a primeira parte da nossa árvore. Os galhos. Agora a gente vai ver o formato daquelas folhas. Lembra que aquelas folhas tinham um formato parecido com o coração. Então a gente vai lembrar assim. Ela faz um círculo. Chega aqui e ela faz uma curva. Ou você pode começar fazendo essa curva. Então vamos primeiro treinar um pouco. Ah, não tem problema ficar uma maior, outra menor. Mas é só lembrar essa ideia, né? Parece que ela vai ser só um círculo, mas ela tem essa entrada aqui. Essa curva para dentro, né? Bom, fizemos algumas. Agora a gente vai começar a colocar a folhagem na árvore. E aí não tem muito uma regra. Você vai... A gente chama isso de composição, né? Você vai colocando onde você achar que o seu desenho está pedindo. Onde você achar que vai ficar mais bonito. Então, vou pôr uma aqui, grande. E aí você vai brincando com os tamanhos. Certo? Tinha uma aqui no desenho também, no cantinho. Eu não estou fazendo igualzinho dela, né? A gente está se inspirando na árvore da Tarsila do Amaral. Mas não precisa fazer igualzinho. Agora tem um detalhe que é interessante. Faz de conta que eu quero fazer uma folha que estivesse atrás dessas duas. Eu tenho que imaginar ela saindo lá de trás, ó. Fez a curva, voltou para trás. Vamos fazer de novo nessas duas aqui, ó. Faz de conta que a folha está atrás, né? Então, ela vai vir daqui de trás, faz a curva e volta. Eu nunca vou riscar na frente, né? De outra folha. Eu imagino que ela está passando aqui atrás, ó. Isso é legal para a gente conseguir fazer folhas muito juntinhas, como se tivesse uma saindo ali de trás da outra. Certo? Ó, igual aqui, ó. Parou aqui. Vem, faz a curva, voltou para cá. Tá vendo, ó? Como se ela estivesse passando aqui atrás. Isso é uma coisa que é importante treinar bastante. De novo, ó. Ela saiu de trás dessa, faz a curva e volta, ó. Ela está aqui atrás dessa. Vou fazer mais uma saindo de trás dessas, ó. Vamos lá. Veio, fez a curva, voltou. Se você for passar essa linha aqui, ó. Imaginar ela passando aqui atrás, ó. Ela passa aqui no meio, ó. Esse é um exercício de imaginação. É bom ir treinando, assim, para imaginar como é que é ela passando atrás das outras folhas. Aqui eu vou fazer uma inteira. Não está passando atrás de nenhuma aqui. Outra aqui, ó. Tá vendo? Fiz a curva. Chegou aqui. Não vou arriscar em cima dessa folha, que já está desenhada. Eu imagino que ela passou aqui atrás. Vou fazer uma inteira. Uma folha um pouco maior. E aí você vai colocando onde você achar aqui. Você poderia ir montando a sua árvore. Tá vendo? Vou pôr uma folha mais aqui, assim. Deixa eu ver. Agora eu pensei em uma coisa que a gente pode exercitar na outra aula. E vocês já podem fazer. Que é o quê? Talvez fazer essa árvore mais para baixo na folha. Começar mais embaixo, para sobrar mais espaço para as folhas. Está vendo que ficou um pouco espremido aqui, ó. Aqui é o final da minha folha, né? Já está um pouco espremida aqui. Poderia ter feito ela um pouco mais para baixo. Fica uma dica aí. Pensei que ia dar, mas ficou um pouquinho espremida. Então, para vocês verem como desenhar um processo de ir testando ideias. Eu fiz, eu desenhei essa árvore antes, numa folha, tudo. Mas agora, pensando, acho que ficaria melhor fazer ela um pouquinho mais para baixo para a gente brincar mais com as folhas, né? Mas está ótimo também. A gente fez muitas folhas. Conseguiu fazer um bom desenho aqui do galho e dos troncos. Agora, eu vou dar uma contornada nas folhas para a gente ver como é que fica. E aí, é aquilo. Gostei das folhas. Agora, vamos lá. Vamos deixá-las mais... Com a linha mais forte. Pode ver a diferença das que eu contorno para as que não estão contornadas, né? Por isso que eu desenhar um pouco mais forte, reforçar a linha, fazer a linha mais escura, fazer o contorno... Isso tem a ver com deixar o desenho de um jeito que dê para ver ele melhor, né? Se a gente deixa ele muito clarinho na folha, aí é difícil. Principalmente se você tirar uma foto do desenho, né? Eu vou pedir para vocês, lá na frente, para vocês tirarem foto do desenho de vocês, para me enviar para a exposição. Então, se o desenho está muito fraquinho e não dá para enxergar muito bem na foto, às vezes, mesmo quando a foto é boa, está bem iluminada, tudo fica difícil de enxergar. Por isso que contornar é importante. Olha a diferença de um lado para o outro. E vamos fazendo. Nossa árvore. E assim, o legal é que a gente aprendeu a desenhar aqui nas nossas aulas alguns tipos de árvore, né? E aí vocês podem, quando for fazer qualquer desenho aí na vida de vocês, vocês podem lembrar desses diferentes tipos de árvore. E brincar com elas, falar qual que eu vou fazer nesse desenho, qual delas que eu vou fazer, eu vou fazer duas delas ou três, todas que eu aprendi eu vou pôr nesse desenho. Quanto mais a gente desenha e observa e vê diferentes desenhistas, diferentes artistas, mais a gente vai tendo ideias novas sobre como desenhar árvores, céu, sol, tudo. Pronto. Olha só como ficou a nossa árvore. Ficou bonita, né? Então, o nosso encontro de hoje, vocês vão começar fazendo esse tronco. E aí tem tanto a obra da Tarsila do Amaral, que está aqui no começo do vídeo, que você pode pausar para observar, que é bem legal. E também tem essa que eu fiz inspirada, então você pode também pausar para fazer o caminho dos galhos, prestar atenção aqui. Depois, eu recomendo treinar fazer as folhas num cantinho separado. Pegou o jeito? Gostou? Vem para a árvore e começa a colocar, a compor, que a gente chama. Tá certo? E lembrando, façam com calma. Lembrando que de terça a sexta, às 5 da tarde, a gente tem as nossas rodas de conversa. E que é muito importante que vocês apareçam por lá, para a gente poder conversar, para vocês poderem mostrar os desenhos, tirar alguma dúvida. Eu adoro quando vocês mostram os desenhos. Então, também é mais um espaço para a gente continuar a conversa sobre essa aula. Tá certo? Então, é isso. Façam com calma. Guardem o desenho num lugar seguro, que ele não vai amassar nem molhar. E até o nosso próximo encontro. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. E lembrando, se você tiver alguma dúvida, ou quiser me contar alguma coisa sobre o seu desenho, você pode pedir a ajuda de um adulto para escrever isso aqui embaixo na caixa de comentários. Aqui embaixo desse vídeo também, tem o sinal de joia, que é o sinal de curtir. Então, se você gostou desse vídeo, você pode também clicar nesse sinal. Agora, é muito importante que o adulto que acompanha você aqui nas aulas, que ele esteja ouvindo essa mensagem que eu vou dizer agora. Por quê? Eu vou pedir que ele siga a gente no Instagram, da aba que está aparecendo aqui na tela. Lá sempre acontecem coisas muito legais e bonitas. E outra coisa também que eu vou pedir, é para que ele adicione o número da aba na lista de contatos. Também está aparecendo aqui na tela. Por quê? É um jeito de ficar informado e por dentro de tudo o que está acontecendo aqui na aba. Tá bom? Então é isso e até o nosso próximo encontro. Tchau.